E hoje eu quero falar com você, advogado, para saber se você sabe dizer não. Pois é, essa dica preciosa vai para você, advogado, que já é bastante conhecido pelos seus colegas, amigos, familiares, como aquela pessoa, aquele advogado bonzinho, aquela pessoa boazinha, aquele que faz tudo por todo mundo, aquele que está sempre pronto a ajudar, a dar um conselho amigo na hora do aperto. E aí, será que você está se identificando? Eu estou falando com a pessoa certa? Puxa vida, eu tenho um amigo advogado que certamente pode te ajudar. Sabe aquelas frases que as pessoas falam? Ah, você está com um problema jurídico? O meu filho, o meu filho é advogado, ele não vai te negar esse favor. As mães normalmente também falam isso. Calma, calma, muito cuidado. Eu não estou dizendo que você precisa negar o auxílio às pessoas próximas, evitar dar conselhos, não é nada disso. Mas como eu já citei em outros vídeos importantes, misturar a vida pessoal com a profissional é um risco seríssimo e um caminho praticamente sem volta. Então é bem importante que você perceba isso. Ser conhecido como aquele cara bonzinho, aquele advogado que é pau para toda obra, disponível, atencioso, pode colocar a sua carreira em voga. É o seu esforço de anos. Então por isso que eu estou aqui trazendo essa dica. Porque afinal você estudou, se dedicou, ralou muito para chegar até aqui. E não é o advogado, e não é advogado à toa, né? Você teve aí muito mérito para chegar onde chegou. Portanto, meu caro colega, é chegada a hora de dizer não em alguns momentos. Então olha, saiba dizer não para os seus amigos, para os seus tios e primos. Não se acovarde, não tenha medo de parecer chato em algum momento. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante. Tenha o seu preço. E acima de tudo, o seu valor. Estabeleça os seus limites. A sua saúde física e mental dependem disso. Desse limiar entre o que os outros pedem que você seja e aquilo que você se permitirá de fato ser. Deu para entender? E você não vai ser menos. Pode ficar tranquilo. Você não será menos reconhecido se começar a dizer alguns não. Pelo contrário. As pessoas passarão a te valorizar ainda mais. Pelo advogado que você é, pelo respeito que dá a si próprio. É isso mesmo. Pelo respeito que você se dá. Então olha, fica aqui a minha dica de hoje para você colega advogado, para que você aprenda a dizer não ou encaminhe as pessoas para uma consulta, não é? Bom, e confira outras dicas aí no nosso canal no YouTube. Hoje eu estou indo fazer uma palestra, estou aqui no carro e estou aproveitando e gravando esse vídeo de extrema relevância para você advogado. Aprenda a dizer não. Um forte abraço e até o próximo vídeo.